E aí pessoal, eu vou mostrar aqui um pedestal que eu fiz, eu acho que alguém pode copiar a ideia que vai ajudar, né? Pode fazer, eu fiz isso aqui com uma madeirinha de MDF, ele já tá funcionando, aqui pode olhar lá na tela do computador, né? Tá funcionando aqui, auxiliando, e aqui eu fiz as brasílias, mas a coisa mais interessante disso tudo, é que eu coloquei esses penzinhos aqui que medem tensão, medem corrente, que ajuda pra te saber se a placa tá em curto ou não, né? Então, é isso, ele ficou muito bom, e ele fica solto, porque tu pode pegar, tu pode retirar, tu pode pôr ele aqui assim, né? E aí, aproximar, tu não perde, né? Tu não perde ele, pode olhar ali na tela, né? Tu não vai perder a proximidade, se tu quiser bem próximo, né? Então, tu pode fazer a altura que tu quiser aqui, assim, tu pode deixar esse pedestal na altura que tu quiser, né? Eu deixei um pouco mais alto, porque eu uso um soldo e tal, eu acho que talvez eu tenha errado, eu devia ter feito um pouquinho mais baixo. A altura dele aqui, tá em torno de, vamos ver aqui, tá em torno aqui, até o início da lente, 14 centímetros, eu acredito que dá pra fazer com 12, mas tudo bem. Então é mais ou menos isso, agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz ele. Então tá, vou mostrar como eu montei, primeira coisa, isso aqui, aqui foi feito assim, vou mostrar pra vocês, isso aqui, ó, É uma pinça, né? Isso aqui é uma pinça que eu quebrei, tu pode usar qualquer material, pode usar uma latinha, alguma coisa que tu tenha disponível, um pedaço de plástico que possa ficar firme a placa no lugar. E esse aqui é um parafuso de gabinete de computador, né? Pode olhar, talvez tu consiga, talvez não, né? Tem que ter um pouco de sucata, e é um dos computadores antigos e tinha. E aqui, pra mim poder girar ele da pressão, o que que eu fiz? Tá vendo isso aqui, ó, pode olhar aqui esse buraco aqui, ó. Esse buraco eu usei essa peça aqui, ó. Essa peça, tu vai encontrar nos gabinetes de computador, essa peça é a que segura a placa-mãe no gabinete. Então, é bem fácil de achar. Como eu fiz? Eu fiz um furo com essa broca mais fina, primeiramente, que pode olhar que ela é bem menor, porque como ele tem essa cabecinha aqui, ó, né? Então ele precisa de uma profundidade maior. Primeiro fiz assim, e depois com essa do tamanho dele, um pouquinho menor, um pouco menor, eu fiz a metade do furo, um pouquinho mais, pra que ele, quando entrasse, entrasse com pressão. Coloquei e bati com o martelo, pra que ele não gire e pra que a gente possa pôr a peça e poder usar toda hora e apertar e desapertar, porque são contatos de metal, né? Dos dois lados, tanto a porca quanto a rosca, são de metal e eu posso apertar. Beleza? Isso é a parte de cima. Eu não sei se eu já falei isso aqui, eu colei com... Isso aqui é um pau de selfie, velho, que tava quebrado. Tu pode fazer com um toco de madeira, pode fazer com um pedaço de ferro, o que tu conseguir fazer na altura, né? Isso aqui vem junto com todos os microscópios. Eu colei com cola quente e usei a própria armação dele, beleza? Essa madeira que eu usei aqui, nesse caso, eu tenho 14x14, né? Tem 14x14. Aqui tem uma proteção da lentezinha, né? Essa proteção da lentezinha, a gente pode pôr aqui, ó. Eu usei ele, colei com o Super Bonder, pra que eu possa usar parafusos, né? Vou guardar pequenas peças quando tu te tá soldando, beleza? E aqui, vou mostrar a parte de baixo, como é que eu fiz pra segurar o pedestal. Ó, eu fiz a mesma coisa, né? Que eu fiz lá naquele lado de cima, com porcas maiores, pra que ele ficasse firme e não ficasse aparecendo. Esses pezinhos, eu consegui esses pezinhos aqui, de um rádio velho, não lembro o que que era, não era móvel velho, um móvelzinho velho. Mas, tu pode pegar de qualquer aparelho eletrônico que tenha os pezinhos de borracha com parafuso e colocar. E o que que eu fiz que foi o pulo do gato? Tá vendo aqui, ó? Esse é o regulador de luminosidade. Nesse regulador de luminosidade, Tu pode olhar que eu colei ele com bonder, mas acontece que, porque ele é um USB, ele vai vir uns 5 volts aqui e vai passar por aqui. Eu fiz uma ponte, e essa ponte eu liguei aqui e mandei pra cá. Aqui, eu peguei uma porta USB quebrada e fiz uma cava, cortei com estilete devagarzinho, não tem as ferramentas necessárias, pode fazer uma serrinha, o que tu conseguir pra cavar o buraco. Depois colei com cola quente, né? Então, ficou isso aqui e ficou assim, né? Então, ficou muito bom, porque tu vem aqui, tu pega uma placa, tu afrouxa aqui, pode ver que tem uma folguinha, ó. Afrouxa aqui e aperta. E ele já fica funcional, ó. Olha, tá firmezinho no lugar, ó. Eu peguei uma madeira MDF, claro que tu pode botar uma borrachinha, dar uma melhorada no projeto, né? Então, é só um toque aí, se alguém se achar interessado em fazer uma ideia, né? A transmissão aqui é da ideia, cada um faz o projeto do seu jeito. Então tá, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado, que ajude alguém a ter uma ideia pra fazer, pra economizar. E, por enquanto é só. Um abração, pessoal.